Sei que só me vou quando te esqueceres de mim Vais lembrar do que dou dos meus versos para ti Enquanto houver quem quiser descobrir para que vivi Faz-me um favor, esconde a dor para contar quem fui aqui Mentir, sem mentir, vai escavar esta pedra sobre mim Vão gostar do que fiz, vão lembrar-se do meu fim Enquanto houver quem quiser descobrir para que vivi Faz-me um favor, esconde a dor para contar quem fui aqui Música 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 Música